E aí, pessoal, beleza? Hunters alfa na área! Bora falar da nova atualização desta terça-feira! Bora lá então, pessoal! Hoje, terça-feira, dia de atualização da Rockstar no GTA V Online. E o que ela trouxe de novo para nós? Um novo modo adversário Remix, linha ofensiva Remix. Que são sete modalidades, são sete serviços novos, que você vai poder ganhar duplo RP e duplo dinheiro. É muito fácil, além de jogar, ganhar o duplo RP e o duplo dinheiro. Eu convidei alguns amigos, membros do comando Hunters'Clan, para testar e mostrar para vocês como que é. Convidei aqui o Dionísio, o AK-47 e o Vitinho. Nós vamos logo na linha ofensiva Remix 1, que é o primeiro, e aí depois você pode testar os demais. O primeiro é uma linha reta, muito fácil, e aí você tem que impedir o panto de chegar lá no fundo. É como se ele fizesse um gol. É difícil impedir o panto de chegar lá. Se você for com muita sede ao pote, igual nós fomos aqui, ele consegue passar assim, ó. Já marcar um ponto. Agora eu sou o panto. A minha estratégia vai ser acelerar aqui o máximo. E na hora que eles estiverem chegando, vou fazer um pequeno desvio. Um olé. Aí passa rapidinho. Mas nós não se demos bem. Eu e o Vitinho aqui perdemos feio. A grande vantagem aqui do duplo RP e duplo dinheiro, é que você consegue passar a conta muito rápido. Principalmente se o seu level for baixo. Se você for iniciante, você consegue subir de nível aqui. Como meu nível aqui é muito alto, demora um pouquinho. Mas para quem perdeu, ó, 3.600 de RP, 16.000 de dinheiro em apenas duas rodadas. Vale muito a pena você fazer esse modo adversário aqui para ganhar duplo RP e duplo dinheiro. Os meus amigos que ganharam levaram 44.000 dólares em apenas duas rodadas. Além desse novo modo adversário, a Rockstar trouxe aqueles descontos tradicionais. Eu confesso para vocês que o dessa semana, eu achei bem interessante os descontos. Porque são, na maioria, aliás, todos eles aqui, na Warstock, em veículos que todo mundo um dia teve ou teve vontade de ter. Gostaria de ter. Então vale a pena você comprar esses veículos agora. Se você não for fazer nenhum glitch, o preço aqui com um milhão de desconto, vale a pena. Olha o tanque, o novo tanque está com preço de um milhão a menos. Um Akula, a mesma coisa. Então o tanque, o Akula e até o Insurgent. A picape Insurgent também está com preço, com desconto. Além desses descontos na Warstock, tem aqueles descontos tradicionais. Só que dessa vez são no bunker, no hangar e no complexo. Essas foram as novidades da atualização desta terça-feira. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Coloque em comentários que você deu like, inclua a hashtag HuntersClan, seu ID e a plataforma que você joga. Lembrando sempre que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal, pessoal. Então, um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Apolo 69. Tchau, tchau. 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 Boa, 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 boa.